Prometo que se você assistir esse vídeo até o final, nunca mais vai enxergar a comida do seu animal de estimação do mesmo jeito. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Guilherme e esse é mais um dos vídeos que eu tenho certeza de que você nunca viu isso na internet antes. Hoje eu vou falar sobre uma das melhores coisas do mundo. Não tem nada melhor do que isso, que é comer. Eu particularmente gosto muito de comer. E a comida pra gente, ela tem muitas funções que vão além de nutrir o corpo e a alma. Através da comida a gente celebra, a gente lamenta, a gente agrada alguém, a gente também usa a comida pra demonstrar cuidado e preocupação. A gente fica responsável por alimentar alguém doente ou alguém que dependa da gente pra isso, como acontece com os nossos pets. O que a gente não repara também, a gente ocupa o tempo das nossas vidas com diferentes jeitos de comer. A gente faz variações que vão desde o tipo de comida, do preparo, da cultura de origem, do nível de dificuldade pra gente conseguir o alimento. E mesmo hoje sendo muito fácil conseguir comida, a gente continua com essas formas mais variadas de consumir alimento. E não é à toa que a gente gosta tanto de fazer isso. É uma herança da nossa espécie. Os nossos ancestrais, eles não tinham moleza, eles não comiam tanto quanto a gente come hoje em dia. E as principais refeições, elas aconteciam depois de longas jornadas, de caçadas incansáveis, de muito trabalho duro. E quando a gente passa perto, a gente acaba valorizando mais essas pequenas coisas. Da mesma maneira que acontece quando a gente faz uma trilha na natureza, passa algumas horas fazendo uma atividade, e no final a gente faz uma boa refeição, fechando uma conta muito prazerosa. A comida nessa hora, ela tem um temperinho especial. E acontece porque a gente tá unindo duas recompensas em um único momento. Uma recompensa, ela é externa, é a comida, e uma outra recompensa, ela é interna, é aquela sensação de dever cumprido. Então a pergunta que vale milhões que eu tenho pra te fazer é, se nós, humanos, que somos só mais uma espécie, dentro de todas do reino animal, que a gente prefere algumas comidas, escolhe diferentes jeitos de comer, a gente dá muito mais valor pra comida se a gente supera desafio, porque é que a gente ainda alimenta os nossos animais assim. Se a gente mesmo procura, descasca, manipula, lambe, chupa, arroi, mastiga, por que a gente não faz igual pra eles? E ao invés disso, muitas pessoas acham que oferecer esses jeitos diferentes de se alimentar é de ação com eles. Mas você, eu sei que não. Você, eu sei que já acompanha a gente lá no Instagram, talvez já tenha assistido alguns dos nossos cursos. Você sabe que diversificar a forma de alimentar é, na verdade, um respeito à essência da espécie deles. Isso é tão verdade que eles mesmos preferem. Dá uma olhada aqui, esse é o Luke, a gente deixou ele escolher sozinho. Eu oferecia ração de graça num potinho, do lado de uma caixa de ovos fechada com ração dentro. Adivinha? Deu caixa. Agora, pensa se não faz sentido. Como que se alimentavam todos os cachorros de vida livre? Os pais, tios, avós, todas as gerações caramelo aí do Luke. Jamais eles teriam o apelido de vira-lata se, de fato, eles não fossem muito bons em fazer isso. Sabe? Ele e seus ancestrais, eles fizeram assim durante milhares de anos e fazem até hoje. O problema é que a gente se distanciou tanto do que é um cachorro de vida livre que o nosso raciocínio, as nossas sensações humanas nos enganam o tempo todo. Quando a gente vê um humano revirando o lixo, a gente associa isso à escassez, a que essa pessoa precisa de ajuda. Mas no caso do cachorro, ele conseguir achar e tirar a sua comida lá de dentro do lixo, além de normalmente o que ele encontra lá ser muito mais interessante que uma ração seca industrializada, mata a fome e traz junto aquela sensação de dever cumprido. Mas vê bem, eu não tô dizendo que os cachorros de rua não precisam de ajuda. Eu tô falando aqui sobre a forma de se alimentar, não sobre a quantidade de comida que eles têm à disposição. Então se eu posso dar um conselho, varie as formas que o seu animal encontra comida. Também não é pra sair dificultando as coisas ao máximo, você precisa ir aos pouquinhos. Eu falo um pouco melhor como fala nesse vídeo aqui que você assiste se você quiser. Porque da mesma maneira que ninguém nasce sabendo quase nada, a gente precisa aprender tudo do zero, é muito provável que o seu animal também precise de apoio no começo. Se ele ainda não aprendeu nada de diferente do que comer no mesmo pote, no mesmo lugar, nos mesmos horários, provavelmente ele vê a comida apenas como essa recompensa externa. Algo legal? Até é. Mas não é algo que realmente o realiza. Ele não sente que realizou nada importante. E depende muito da sua ajuda pra aprender como que ele deve fazer isso. Também não precisa de mil ideias mirabolantes. Faz o que a gente chama de arroz com feijão do manejo alimentar. Faz o básico bem feito. Torna a hora de dar comida pro seu animal, uma hora dele imitar alguma coisa que ele faria em vida livre. Por exemplo, os gatos, eles são predadores. Eles gostam de se esconder, eles caçam, eles brincam com as presas antes de se alimentar. Então não faz sentido a gente dar comida pros gatos antes da gente querer brincar com eles. A ordem lógica na cabeça deles é o inverso. Primeiro brinca, depois se alimenta. No caso dos cães, também, primeiro eles desempenham algumas atividades. Então os cães na natureza, eles são farejadores. Eles são oportunistas. Eles precisam aproveitar pequenas chances de se alimentar ao longo do dia. Eles procuram por comida o tempo todo. Eles usam a boca, eles usam as patas pra manipular o alimento. É isso que a natureza projetou eles pra fazer. Então onde a gente vê, às vezes, dificuldade, eles enxergam um desafio. Onde a gente tá vendo muito trabalho, eles, na verdade, estão ficando alinhados com o propósito da espécie. Por isso, a pergunta que você deve se fazer todo santo dia é como que hoje eu posso ajudá-lo a ser o animal que ele é. Beleza? Falando em propósito e recompensas, o meu propósito é trazer conteúdo aqui pra vocês. Quando eu faço isso, eu já me sinto muito bem. E fazer vídeo aqui no canal é o que traz sentido na minha vida. Mas faz muito mais sentido quando eu ganho o seu like. O like é o petisquinho que você pode me dar. Ele vai ajudar muito mais a eu ter motivação de fazer esses vídeos aqui. Então deixa o like. E, ah, mais uma última coisa. Esse assunto de alinhar a alimentação com a essência dos animais, ele vai muito além de só isso que eu falei agora. Então eu já tava até pensando aqui se vale uma segunda parte. Principalmente pra falar das principais dúvidas que a gente recebe. Como a quantidade ideal de comida que a gente oferece. Como o que fazer quando a gente oferece e eles não têm interesse. Ou quando eu preciso treinar alguma coisa e eles não têm interesse no alimento que eu ofereço. O que você acha? Comenta aqui se você acha uma boa ideia. Fica à vontade pra deixar outras sugestões de tema também. E por enquanto, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E um forte abraço. E um forte abraço.